Esse daí é um dos projetos criados na Unity para mobile, pela Camaleão Jogos Digitais. Como vocês sabem, nós somos estúdios de desenvolvimento de jogos, tá? Esse jogo é bem interessante porque se passa em mais de 36 cidades pelo mundo. São Paulo, Rio de Janeiro, bem como também Nova York, cidades na Europa, no Canadá, Berlim, Londres e por aí vai. Eu poderia ficar aqui o dia todo falando. O fato é que, inclusive, ele está disponível na Play Store. Por isso que eu falo, nós ensinamos aquilo que desenvolvemos, tá? Só para que você tenha uma ideia. Não só a parte de física, tração, aceleração, como amortecedor está aí implícito no jogo, como também, sabe o que é legal e interessante frisar? Que cada fase você tem um veículo diferente. Inclusive, uma das fases é em Paris, na França, como esse daí. Ó, você vê que, olha só a suspensão. Quando você muda de veículo, de fase em fase, o legal é que você também muda a física do veículo, né? Então, a tração, aceleração, tudo isso, o torque do motor muda, varia conforme aí o veículo que você opta. Ó, esse daí, na verdade, é o Peugeotzinho. Sim, tem o New Beetle, que é aquele que parece que busca. Ó, aí, mais de 30 cidades, 10 veículos diferentes. Toda essa ilustração nós fizemos no Inkscape, tá? Toda essa ilustração aí fizemos digitalmente, tá? Tô só mostrando aqui um view para que vocês vejam. Na Holanda, sim, Amsterdã, na Holanda também. O jogo é bastante interessante, bastante viciante. Você pode acessar o link dele aqui na Play Store, tá? É um dos tipos de jogos que ensinamos aqui no canal Camaleão Jogos Digitais. E eu tô compartilhando com vocês, para que vocês vejam que é aquele que eu havia comentado com vocês. Ensinamos aquilo que desenvolvemos. Sim, tem aí no Rio de Janeiro também. Inclusive, como lançamos esse jogo no período das Olimpíadas, tô até mostrando para vocês aí algumas ilustrações, na verdade, na cidade do Rio de Janeiro, em alguns pontos turísticos, né? Então, não só tem a física, mas também, olha só, esse aí é o Camaro, Camaro Amarelo, tá? Aí na Rússia, né? Agora tá na Rússia. Eu achei bem legal, assim, tudo é ilustrado com um vetor, não é imagem. É vetorizado no Inkscape, que é um programa gratuito. Aí o Units também é gratuito, então ficou perfeito, tá? Você vê que tem, ó, montanha-russa e tem um veículo diferente para cada fase, tá? Foi um projeto bem, assim, bem gostoso de ser feito, de ser desenvolvido e eu tô querendo compartilhar aqui com você, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo.